Ah é, eu tenho 15 aqui em casa, eu sempre compro fantasias do fofão, beleza, manda pra nós Vou testar o Fuse Cega aí frente, olha para o lado Do cavaco O cara não sabe cantar a música, que vergonha, né Marginal! Oi! Marginal, sem represalias, hein Marginal Ah Marginal, você não fez isso Marginal? Eu acho que ia ser bulinado, ele tá pedindo, ele tá pedindo Marginal, não Hoje ele tá falando, me fode, me fode Eu acho que ia ser da hora, eu acho que ia ser da hora se matar as marginal com o carrinho da Twitch Eu mereço, eu mereço o crédito aí pelas leiras que vocês fizeram, tá? Eu vou deixar na mão do Patife, o Patife é a lenda Não, eu não vou mais ficar fazendo essa porra de matar a recruta não, você tá maluco, os caras reclamam o roxo, eu não Chega Sabe o que eu falo que você estraga o jogo? É, não aguento mais, entro na partida Oh, estragou o jogo Ah, estraguei a sua mãe quando comi ela, seu filha da pátria Eu vou deixar na mão do... Eu vou deixar na mão do Duda então, mano, o Duda mora no pé de primeiro mundo aí, ele sabe o que faz Não, o Duda é bonzinho, o Duda não vai fazer essa maldade também não Não, eu vou deixar na mão do Duda Não, vamos fazer o seguinte, vamos abolir essa regra Não, vamos abolir essa regra, na moral, foda-se Aboli o caralho Sou cuzão memo, eu estrago o jogo memo Eu peguei o que eu tenho que fazer, eu estou com a tua pessoa Sulta Ele pegou a única pessoa que tava ali de boa, que tava ali sem fazer nada. Os caras achando que tinha chegado ao fim da regra do recruta, né mano? Que tinha chegado esse dia. Ah, galera, assim não dá não. Ai meu Deus, é refém, gente? Não, é para o hazard, é lá, é no natal, é no natal. Ah, não, 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 filha da puta! Vamos, Duda, é nois, Duda, é nois, Duda. Eu nem brinquei, cuzão. Ah, mano, porra, por que esses youtubers estragam o jogo mesmo, né? Fica mostrando esse spot do caralho. O caralho, o Duda não tem ping, ele tem, né, meu Deus. O cara tava na frente dele há dois minutos. Ai, gente, esse foi o melhor vídeo. Nossa senhora, mano. Foda-se, mano, a gente pode perder humilhado aqui, foi a melhor partida da minha vida. Queria ter levado o Drizzy, mano, mas ele não apareceu na minha cara. Não, tinha que levar o Partizzy, eu nem te derrubei, eu nem te derrubei. A gente tinha menos a ver, mano. É, foi o Zon, foi o Zon. O que? Hã? O que é mais alto? Foi pelo segundo voto lá naquela partida que ele tinha... Oh, louco. Oh, louco. Espera aí, como é que você não quer ver o segundo? Você foi o terceiro? Oh! Oh! Descobri! Estamos bom, velho. Tá vendo como você pega? Ah, tá. Olha só, mano. Tem uma coisa. Mas eu tava caindo ali no chão, fui eu que te levantei, viu? Olha o Drizzy, tem um cara malotado, Drizzy! Por isso que eu não tirei você. Oh, que vergonha, que vergonha. Fui lá te levantar pra poder, entendeu? Botar um clima aí no meu... Muito bonito o que você fez. É, muito bonito. Ah, eu vou descomédia, eu boto aqui, ó. Antigamente as pessoas que queriam ser astronautas, bombeiros, policiais, hoje em dia, todos querem trabalhar na carreta furacão. É, mano. Oh, vamos jogar sério. Você fez uma porrada de snap falando dessa porra aí. Nossa, porque eu tô levando essa porra muito a sério. A minha vida mudou depois da carreta furacão. Ah, mano, a primeira vez que eu vi da carreta furacão foi minha mãe. Ela foi pra uma cidade, acho que chama Olímpia, faz uns 3, 4 anos. Ela falou, ah, a gente foi num caminhão, aí ficavam uns caras fantasiados correndo, dançando. Eu não entendi porra nenhuma, eu falei, ah, deve ser mó zoado, mano. Até que minha vida mudou. Até que eu vi a carreta furacão. Seguiu em frente. Olhei para o lado e me liguei na batida do cavarco. No mestiço? No mestiço? Porra de viadagem, se liga no mestiço. Na batida do cavarco. Oba, Jayme. Os gado falou que o nome do time do campeonato devia ser Os Boçais. Os Boçais. É que o time já virou batatões, mano. Eu juro que eu colocaria Os Boçais. 5 segundos. Ah, eu estou de 12, mano. Se não é uma rotaria naqueles que me achou lá, lógico. Mas não, protege aqui, querido. Não faz sentido o que eu estou fazendo, mano. Aí, ó. Não faz sentido isso. Mas não, fica pondo a mira para cima e para baixo. Bem rápido, vai. Ae, garoto. Não, mas não, não põe mais não. Cara aí. Vai dar certo, vai dar certo. 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 Ah, mano. Ah, lá está o Duda passando vergonha de novo. Não, não, não. Mas agora eu deixei um arriado e o outro que veio que me matou. Arriegua. Vai dar certo. Vai dar certo. Puta, eu não consegui destruir carrinho com essa doze, mano. Na cozinha aí, galera. Na janela da cozinha. Uma edge. Peguei o termite em cima. Ah, mano. Ae, troca de bosta. Troca de bosta. Troca de bosta que eu te dou cover. Vai, troca de bosta. Ai, ai, fui visto. Cuidado com a janelinha, com a portinha aqui. Está fechada. Porra, marginal. Puta, eu fiz cagada também. Ah, mano. O balaco me matou de novo, tio. Que filha da puta. Esse maluco me ama. Ô, marginal, tinha dois ali na portinha e tem um indo pelo buraco, querido. Vou até pôr no marginal aqui, porque esse tachanka está lindo. Mano, está lindo esse tachanka. Ninguém esperava por esse tachanka. Ninguém esperava. Mas a Ashe destruiu o seu escudo, pelo jeito, né? Refundo munição. Destruiu. Mas quem precisa de escudo quando tem tachanka? Ô, louco. Nossa, eu estou ridículo nessa partida. Nossa, mas quase levou o Drizzy marginal. Eu tomei um tinho do cu. Eu tomei um tinho do cu. Eu tomei um tinho do cu e eu gelei, mano. Ah, eu batatei horrores, velho. Esse vídeo aqui foi só para tomar no cu, mano. Pra seguir em frente. Olha o Drizzy querendo morrer. Ô, esse Wesley Safadeus é chato, hein, mano. As costas, Marginal. As costas, Marginal. Ô, Marginal, não morre, não. A mãe que é a... Eles estão chegando. Drizzy, tem cara dentro do prédio já, Drizzy. Ih, matou. Esse moleque joga muito. Também é o nick dele, né? Wesley Safadeus. É inegável. Ih, rapaz. Você vai ter que correr um pouquinho agora, querido. Aí! 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 Nossa! Nem dá tempo de atirar. Tá cheatado. Tá cheatado. Raspe. Tá não, tá não, tá não. Eu tava mirando no lugar errado. Olha isso! Se ele tivesse mirando em cima da escada, eu suspeitaria. Mas ele tava mirando embaixo. Não, mas isso aí é disfarce. É o disfarce. Então se ele disfarçou bem, merece. Vai, vamos jogar sério, vamos jogar sério. Vamos virar o desafio. Vamos. Vamos, vai. Vamos seguir em frente. Eu olho para o lado. Se ele ligar... Vamos juntinhos, entendeu? Fazer cal. Ô Wesley Safadão aqui. Papapapá. Ah. Papapapá. Tô nervoso. Tô passando mal. Encontre a localização do container biológico. Cozinha, queridos. Mesmo lugar que a gente. Salvar o carrinho. Vai jogar sério agora. Como se fosse valendo alguma bosta isso aqui. Mas não tá valendo dinheiro, não? Ué, não sei, querido. Mas hoje não tá valendo dinheiro. Pra gente, pra gente vale dinheiro da gente jogando sério ou da gente zoando muito. Tô... 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 Tão aí dividido. Caralho! Ah, que susto. No mistério do cavaco. No mistério do cavaco. No mistério do cavaco, não? Na batida do cavaco. É que a gente é muito bonzinho né, eu quero ser cuzão, eu quero que os caras me odeiem, não goste de ser bonzinho não. Tomou já na cara aqui, tomou um bocão. Marginal ó, a parede na sua esquerda aí tá quebradiça hein. Quebradiça? Ali ó, ali na parede do freezer ali ó, tá vendo? Ah, vou quebrar, vou quebrar. Porra Marginal, não falei pra você fazer isso querido. Ali ó, falou que não deu essa ordem pra você. Não deu essa calma Marginal. Mas tudo bem Marginal, fez bem. Não, pra que é estéreo, pra que é estéreo? Tá aberto ali? Calma aí Dudinha, calma aí Dudinha, vou mandar o pedrinho aqui. Vamos ver se tem algum pedrinho aqui dentro. Ah não, puta, puta Marginal, esqueceu o negócio todo torto Marginal. Tô dentro, tô dentro, vem estéreo. Cuidado com as costas estéreo, cuidado com as costas estéreo. O safadeus vai tá mais... Pelo cantinho, vai, vai, vai burro, vai burro. Tomou dois, tomou dois, perdeu vinte. Tá atrás do fogão aí ó... Ah, travei! Eu travei no barrinho como eu sou burro no arame, eu travei... Que partida horrorosa. Tem dois ali na cozinha mano. Ótime, boa Duda. Que não é a arma do Romeiro Brito. Olha o escudinho aí pra te falar. Tô jogando que nem uma batata velho. Olha! Caralho, como que seu delay você conseguiu mirar com tanta precisão na cabeça, filho? Acho que esse delay é só desculpa do Pedro, viu? Pô... Ah não, não, não. Ah não, tomei 100 de dano por causa do delay. Verdade. Tão rachando a cara aí com os comentários racistas, né? Não, não tem nada de racista aqui, querido. A gente tá sendo o quê? Deleizista. Não, tudo xenofóbico. Tá sendo... Siga em frente olhando pro lado. Deleizista. Pô, essa foi a partida mais boçal da minha vida. Eu tô me sentindo até um pouco mal. Desculpa, pessoal, pela brincadeira. Peguei pesado o pessoal da live do Drizzy. Pessoal do meu vídeo. Acho que eu abusei um pouco, sabe? Eu vou mostrar a você. E galera, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, galera. Vai, 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 solta, 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 solta. Ô, Patience, ô marginal, bora no esqueminha lá, marginal? Então, eu queria fazer isso, querido. Tô pronto. Não fui nem de frost pra fazer isso aí. Cê acha que rola? Não tem uma parada? Não tem uma parada? É aí mesmo, marginal. Só descer, só descer. Agora a live não tem delay. Eu fiquei com medo de ter falado isso. Eu tô sem Hulk. Hum... Bom... Não, foda-se. Não, mas não vai dar não. Os poucos falou tava há 30 segundos. É... 20... Vai dar certo. Pera deles, o teu C4, sai, 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 ai. Puffa que pariu, vocês são muito burros. Vai, corre. Foda-se. Vai dar passar? Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Ih... Ih, corre, 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 corre. Sobe, 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 sobe. Arrega, arrega, arrega. Ih, tô... Ih, fodeu. Tô bumerangando, tô bumerangando. Não, voltei. Ah, o cara não consegue, né? Regou o marotanero. Não tô nem aí nessa merda. Não, marginal. Não seja burro, marginal. Pouco, cuzão. Não tem, mas deve ter nascido tudo aqui ó, onde eu to agora? Na beirada da cozinha ali? Porra namorada, entregamo a paçoca em queridos Porra O carrinho aqui, matei o carrinho Siga em frente, olha para o lado Se nega agora nessa luta do calaco Estou entrando em cima, eles vão estourar o teto Clarabóia, será? Não, entrou em cima no Natal Natal, eles estão lá? Você está certo disso? Não consegue Estou achando muito perigoso Está descendo a escada aqui ó, está descendo a escada aqui ó Então, eu vou tentar dar a volta neles mano, eu não garanto nada Ai puto, o maluco está jogando com áudio né Ô safadeus A gente não levanta ligado também Ai, tomei bocão Na escada? Ah, deitei o cara ali, matei um e deitei o outro Matei o safadeus e tem um na escada deitado Tem mais ele mesmo aí? Tem, ele está deitado e eu estou sofrendo Cuidado com o teto Drizzy, dá um dock aí Está sofrendo, está sofrendo Boa garoto Está subindo uma escada aqui, está subindo uma escada aqui Ele estava na janela Ficou o rapel Ficou o rapelzinho aqui, mano Ai, aonde mano? Da onde, da onde, da onde Drizzy? Ah, o buraco, o sapão em cima velho Eu não vi que estava aberto essa merda Eu falei, querido Tem um buraquinho ali Não dá cara não para ti, é muito fácil de acertar ele em cima Trudei um smoke lá só para dar uma miada no cara Fica ai mesmo, marginal Vai aparecer um cara ai Vai deixar comigo, mano Oh, não esquece que os caras estão vendo a live Se tiver alguém parado Drizzy Não deixa a câmera nessa pessoa não Tá bom, não vou deixar a câmera no estéreo ali do lado do trem Isso, querido Bom, galera, o estéreo não está ali mirando na janela Tô me matando para não ficar parado nessa partida aqui, mas tá foda Já não tem mais lugar para ir Sabe quando você está com medo de todos os lados do mapa? É hora de... É hora de... Siga hein Vem Ah, eu vou matar o chico já 50 segundos, hein, galera Na outra escada, lá com marginal, Potif Por baixo ou por cima? Tá bom, tá bom, tá bom Tá no andar do meio, no andar do objetivo O cara está me vendo aqui Entrou, entrou, pulou a janela Ah, na escada, querido Na escada, é Tá descendo em cima Ó, recuo aí É, está muito meado Essa aqui, o estéreo está mirando Vai descer a escada Escutiu, está em cima Muito meado mesmo Peida na cara dele que vocês levam Ó, marquei, marquei Está no corredor Ó, vou marcar Está no corredor ali Vai entrar na porta Só vara, só vara aí, Duda Pode varar, Duda Não, voltou, voltou, voltou Então recua, Duda Recua, Duda Não vara nada, não Segura essa vara dentro da calça Tem segundo Não tem o que fazer, não Ah, está lá ainda Ó, está parada Boa time Boa time Boa time Boa time Ah, recuperei, recuperei da cagada Da pior partida da minha vida Olha o cara tremendo aí, mano Está com tremendeira, cara É, o cara estava tremendo O cara está cheio de parques ali É daí que veio a batata, né Parece que tem uma batata quente na mão do querido Puta, defender de novo Caralho Prefiro tanto atacar Vou comprar a WP agora E vai dropar a arma dele para alguém ainda Olha que beleza Ó, galera Que o negócio está ficando com a mão A mente já está ficando na live Ô, vocês estão sabendo dos boatos aí? Que vem modo de jogo novo? Aonde? No Rainbow? É, tá tá Vem, vem Mega Rampa pro carrinho Não sei o que vai acontecer, queridos Mas está rolando aí, entendeu? No submundo aí Da internet do Rainbow Six Deve ser proteger Os dois proteger em algum lugar Proteger e servir Ô, roubar bandeira, hein? Caraca, roubar bandeira Ia ser muito legal Caralho Que, 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 que Caralho, o Rip Fire pegou no meio do silêncio Caralho Nossa, imagina um roubar bandeira nesse jogo Meu Deus Eu fiquei até de... É então, mas o poder não pode ser Quem está atacando não pode defender, mano Essa parada de, de defesa é muito ruim pro proteger Não, aí eles, aí eles separam umas classes especiais Só pra esse modo de jogo, tá ligado? Uma classe só, um jogo só com classe rápida Não sei, é uma parada assim, mano Ou, todas as classes liberadas É Imagina eu pegar bandeira e outros cruzando com uma porra do... Porque, na real Esse negócio da nacionalidade do jogo No final das contas Não faz muito sentido, tá ligado? Eu ia ruxar, mas vacilamos Tipo, o... As nacionalidades, tá ligado? Pô, meu respawn foi lá, mano Foi? Ah, eles estavam mirados Eles estavam vendo a live Eles sabiam que a gente ia fazer Ô, Driz, a merda é esse teto aqui Eu fiquei dentro dessa porra Não queria ter ficado Foi aqui, estéreo? Aham Ih, caralho Caralho Preparando Ai, ai Já levei tiro, já Esse caminhão aqui da frente vara? Não, né? Qual? O caminhãozinho ali da frente? Nenhum... nenhum veículo Nenhum veículo, né? Nenhum... nenhum vidro Tudo de Titanium Porra, eu não queria ter ficado aqui dentro, mano Que merda Porra, eu tô aqui Eu tô aqui na outra... Na outra areazinha aqui, né? Ai, que vacilo Tá passada, Drizzy? Tá Alô Alô Alô, alô... Alô, alô... Ah, tem na escada, tem na escada Andar de cima da escada aqui, oh, marginal Marginal, em cima de você, marginal Cuidado, Marginal Caralho, sério Não é na escada, não é na escada Ah, não é? Fiz a cal errada? Fiz a cal... Ah, na janela É Ah... Tatião negoeu, eu volto Eu estou quase me matou emocionado do caralho Ah, que eu vi tiro, mano É, eu vi tiro, eu tirei com todo mundo, oh Mas eu consegui levar um ainda Nossa, que cal burro do caralho Boa, Drizzy Ah... Dá janela, dá janela, Dudinha Dá janela, Dudinha Ah, mano... Duda, tem um deitado na entrada Tá caído no café, tá caído no café Atrás de você, sério Tá caído lá no café, está aí, aí mesmo, tá caído O outro tá na janela Vai lá reviver ele, mano Movimenta a gente Pelo amor de Deus, queridos Ele tá deitado, é vocês dois contra um e um no chão Ele foi na direção da porta aí, Dudão Tô esquerdo Tô revivendo o cara, Dudão Tô esquerdo, mano Calma, calma É só um jogo, Drizzy Os caras se mataram, é sério? O que aconteceu? Se mataram Meu Deus Meu Deus Ah, é o last player lá dos caras 0 barra 3, gente, não emociona Pelo amor de Deus Tudo, eu consigo, eu tô vendo a câmera Entrou, entrou outro dia Na tua frente lá, na porta principal Nossa senhora Vocês Estérere, entrou, entrou Ah não Ah não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Morreram pro cara que não tem nem mira na arma Não dá Três tiros nele, mano Eu vou comer meus 30 Caralho, mano Tava olhando pro outro lado, velho Puta que parede Não